Canal Futebol Alagoano para sempre Há muitas informações erradas ligadas à história do futebol de Alagoas na internet Muitos torcedores que se deparam com tais informações e até membros da imprensa ficam na dúvida Vamos no nosso canal, a partir de agora analisar tais informações e a sua veracidade ou não Se você encontrar em algum site, blog, canal de Youtube ou mesmo gravar o áudio de rádios ou algum programa da TV que seja falado algo ligado à história de seus clubes, competições ou personagens e isso lhe traga alguma dúvida mande para a gente Nós vamos analisar e aqui no canal tratar do assunto Hoje vamos tratar de um assunto nos enviado pelo cronista Fernando Murta famoso no rádio e na TV de Alagoas hoje afastado da imprensa que encontrou uma publicação no famoso site aí da inteligência artificial Vamos ver do que trata-se o assunto fizemos um vídeo sem muita produção segurando o celular, filmando a tela do computador e filmando também itens do nosso arquivo para esclarecer o fato Vamos então ver do que se trata Bem, o primeiro caso que eu trago aqui foi um passado pelo Fernando Murta alguns dias O Murta mandou uma mensagem para mim Fernando Murta, muito conhecido, cronista esportivo já foi de TV, de rádio comentarista, repórter, enfim Ele mandou uma mensagem Sabe disso? Não há registros de que imagino que seja de que o Centro Esportivo Alagoano CSA tem sido chamado de Centro Esportivo Floriano Peixoto Os nomes anteriores conhecidos do CSA são Centro Esportivo 7 de Setembro e Associação dos Empregados da Companhia de Gás e Eletricidade de Alagoas ASEC Informação do CHAP GPT Eu não sei nem o que é isso mas o Murta me informou que é o site aí da inteligência artificial é que para mim não vale nada porque o que tem lá é o que tem na internet se eu perguntar lá ao site da inteligência diz que qualquer pergunta que você fizer ele responde Eu pergunto Em 82, o CRB ganhou do Grêmio de Marechal Amistoso na Pajussara Quanto foi o jogo? Quem fez os gols? Quais as escalações das equipes? Não sabe, não tem porque não está na internet Então isso não existe Então o Murta mandou isso aqui Gente CSA foi fundado como Centro Esportivo 7 de Setembro e depois mudou para Centro Esportivo José Floriano Peixoto A minha inteligência artificial vem aqui dos meus cadernos das minhas anotações dos meus manuscritos em relação à história do futebol de Alagoas Eu tenho como se fosse um diário Aqui tem os fatos do futebol de Alagoas de 1916 a 12 O CRB nem era o fundado antes De 12 a 14 De 14 a 23 Enfim E aí que eu registrei tudo que saiu sobre o futebol de Alagoas em jornais do passado o trabalho de mais de 30 anos que eu fiz indo diariamente nesses arquivos Então vou pegar um desses cadernos aqui no caso este aqui de 12 a 14 para a gente dar uma olhadinha Está aqui Fatos do futebol de Alagoas de 16 de 4 de 1912 a 7 de junho de 1914 Aqui Vou mostrar aqui Maio 1914 Eleição do CSA Eleição do CSA Eu coloquei CSA Não era CSA na época Comunicação Que saiu aqui No jornal do dia 27 de maio de 1914 Recebemos A seguinte Comunicação Secretaria da Sociedade Centro Esportivo José Floriano Peixoto Maceió 23 de maio de 1914 Salutíssimo Senhor redator Do jornal de Alagoas Comunico Que em 22 Do Corrente Foi eleito Em Poçada A nova diretoria Do Centro Esportivo José Floriano Peixoto Presidente Joaquim de Lima Júnior Tal, 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 tal Aqui Centro Esportivo José Floriano Peixoto Terá lugar hoje Às 11 horas A inauguração Do Centro Esportivo José Floriano Peixoto Haverá depois Exercícios De luta romana Sendo juízo O senhor Carmacima Ítalo Estrutor Do centro Outra aqui Isso aqui é do dia 3 de junho de 14 Centro Esportivo José Floriano Peixoto Inauguração da sede Enfim Todas as informações Na época Era do CSA Centro Esportivo José Floriano Peixoto Como é que vem Aqui é Muitas, muitas, muitas O CRB já era CRB Só que era Sem o E, né? Centro Esportivo José Floriano Peixoto Quermesse Perdeu o navio Vai comprar uma embarcação O Centro Esportivo José Floriano Consta-nos que os distintos moços Que compõem o Centro Esportivo José Floriano Peixoto Enfim, o CSA ia comprar um barco Ia começar também A praticar esportes náuticos Isso em 13 de outubro de 14 Terça-feira Saiu essa notícia Enfim Então, voltando aqui Para a mensagem Fernando Murta Eu já disse Porque ele Não existe isso Que o CSA nunca foi Não há Não há registro Não há registro E o CSA foi Centro Esportivo José Floriano Peixoto Foi, gente Foi Tem nada de gás Nunca vi nada de gás Olhei todos os jornais do passado Nunca ouvi falar nada De que o CSA foi Associação dos Empregados Acompanha de gás E a eletricidade De Alagoas Esse gás deixou lá O pessoal desse GPT Dessa inteligência artificial Tontos E eles inventam isso aí Sem pé nem cabeça E E nessa conversa Que tivemos com o Fernando Murta Aqui Pelo Zap Eu mandei Para o Murta Um Jornal que temos aqui Está aqui em 1914 Uma matéria Que falava na época do CSA O Centro Esportivo José Floriano Peixoto Para que De repente as pessoas Vendo aí Essas anotações Nos cadernos Acham que Não, mas isso aí está anotado Como é que vai saber Isso aqui é um Dos muitos e muitos Recortes de jornais Que eu tenho Dos anos Seguintes A fundação do CSA Onde CSA Se chamava Depois de 7 de setembro Centro Esportivo José Floriano Peixoto Canal Futebol Alagoano Para sempre 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 A sua conexão Com o passado Drito Dado A sua conexão E gladiante A sua conexão Que a sua conexão A sua conexão A sua conexão E a sua conexão A sua conexão João A sua conexão com o Luz Dado Os Disst FIN Tes Ann